Elaine, eu não tenho a experiência que você tem e nem estudei tanto quanto você. Eu também vou conseguir co-criar a minha realidade? E aí, o que você acha? Tá caindo ficha, gente? Claro que sim! Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue aprender. O que eu fiz foi compilar todos os anos de estudos, milhares de materiais que li, todos os treinamentos que eu já fiz em um curso 100% online. Ensinando de uma forma didática, prática, teórica, completa. Tudo o que você precisa saber para aplicar as técnicas em si mesmo e chegar ao ponto em que você deseja. Você pode aprender? Claro que sim! É só você determinar que a partir desse momento é isso que você quer. Então, qualquer pessoa que queira fazer esse treinamento, consegue. Independente da idade, do sexo, grau de instrução, conhecimento sobre a área ou dificuldade que você possua. Alguém que queira sair de uma depressão? Alguém que queira viver uma vida de prosperidade? Alguém que queira buscar o emprego dos sonhos? Sim! Basta você ter um sonho ou querer conquistar ou querer sair de onde você está. Se você quiser, você consegue. Basta com que você diga, eu estou no comando. É isso. A partir desse momento, é isso. E que nada te impeça de cumprir os combinados que você tem com você. E aí, o que você achou? Pensa que essa é uma partezinha, algumas dicas, de uma aula profunda, intensa e completa sobre cocriação da realidade. Faz parte do quinto workshop online gratuito, Olu, cocriação de sonhos e metas. Inscreva-se no link aqui abaixo e assista a aula completa.